A Gênesis segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, 15.3, Estrela dos Magos. 4. Diz-se que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhe o caminho, e que se deteve quando eles chegaram. 5. Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Então, ali vai ter um relato de que esses reis magos, uma estrela os guiou até o local. Muito, se a gente for ler o pé da letra, que uma estrela os guiou até o local, a gente vai achar que uma estrela saiu andando na frente deles até lá. Mas vamos ver o que o Kardec vai falar, depois a gente faz a nossa interpretação. Não se trata de saber se o fato que Mateus narra é real. Ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino. Quando que não há meio algum de verificação. Trata-se de saber se é possível um fato de tal natureza. Então, Kardec está dizendo que ele não vai dizer se Mateus narrou verdadeiramente um fato figurado, colocando de uma forma misteriosa, ou ao longo das traduções as informações foram truncadas. Não sabemos. O fato é que tem alguma coisa meio transcendente nessa comunicação, nessa informação para os magos. O que é certo é que, naquelas circunstâncias, a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível, acreditassem que fossem. Porquanto, então se cria serem as estrelas pontos luminosos pregados no firmamento e suscetíveis de cair sobre a terra. Não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Portanto, naquela época, uma interpretação que ele está colocando para a gente. Acreditava-se que as estrelas estavam pregadas no céu para nos servir de enfeites durante a noite. Para que nós contemplarmos os céus estrelados. Então, acreditava-se que uma delas pudesse ser deslocada e Deus movê-la até o local. Mas essas estrelas estão a milhões de quilômetros da terra. Anos luz da terra. Portanto, elas estão muito longe e isso não é possível. Vamos continuar pensando o que poderia ter sido. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob a forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perespírito em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente autênticos, não procedem de outras causas que nada a presença de sobrenatural. Capítulo 14, item 13 e seguinte. Aí, os espíritos podem se materializar como uma pessoa ou como foco de luz e é dessa forma de irem guiando aquelas pessoas. É uma possibilidade. Bom, aí, vamos ver mais aqui. A estrela. Não tem como uma estrela sair do céu e vir guiar os magos. Isso é impossível. As estrelas são muito maiores do que o Sol. Muito maiores do que o Sol. E se aproximasse da terra, seria uma catástrofe total. Então, não pode ser assim. Mas pode um espírito se materializar e vir conduzindo? Pode. Aí, tem os ufólogos que vão dizer assim. Ah, foi um disco voador que veio brilhando, indicando o caminho. Como vamos negar? E como vamos afirmar? É uma possibilidade. Que existe vidas em outro planeta, Jesus mesmo disse. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, é uma possibilidade. E aí, na época do Kardec, nem se falava em disco voador, pelo menos. Ele não fala em momento algum. Então, já vimos a possibilidade de um espírito se materializar e vir brilhando na frente. Existe a possibilidade de um disco voador. Ou, os médiuns eram videntes. E a espiritualidade pasma uma luz em forma de estrela que vem guiando eles até um certo ponto. Também é plausível. E certamente os magos eram videntes. Agora, eles eram reis magos. Então, eram reis que faziam leituras transcendentes do universo. E essa leitura não foi feita só por esses magos. Também, segundo relatam, no extremo oriente fizeram essa leitura. E pela posição de certas estrelas no céu, pela leitura da astronomia e astrologia. Astrólogo são aqueles que fazem leituras transcendentes das estrelas. E astrônomo é aquele que estuda as estrelas e seus movimentos. Então, às vezes eu confundo. Então, astrólogo. Tinha muitos astrólogos que tinham conhecimentos que nós hoje nem imaginamos. E eles sabiam que naquela conjunção de estrelas nasceria um avatar na Terra. Então, aquelas posições que as estrelas tivessem iam nascer. E, pela posição das estrelas, eles sabiam onde Jesus tinha nascido. É uma outra possibilidade. Para quem gosta de astrologia, vai achar fascinante a explicação. Mas é uma explicação que nós temos que entender. Que eles eram magos, reis magos. Então, os magos faziam estudos transcendentes. E faziam a leitura do zodíaco. Não como a gente faz hoje. Mas com muito mais conhecimentos, com muito mais dados para calcular. E, principalmente, a intuição. E, logicamente, que eles eram médiuns. Faziam todos aqueles cálculos perfeitos. E iam naquela direção. Portanto, eles chegam em Israel. Procuram saber do rei de Israel, na época Herodes. Onde poderia ter nascido o menino. Onde ficava a cidade de Davi. Então, eles tinham uma referência. Mas não tinham toda ela. E eles vão exatamente onde estava Jesus. E eles são avisados por um anjo para não voltarem para Jerusalém. E não contarem para Herodes. E eles se arrependem de terem falado para ele que o menino estaria naquela região. E, provavelmente, em Belém. Portanto, Herodes manda matar todas as crianças que matam em Belém. E José é avisado, também por um anjo, durante o sonho. Cai fora. Foge para o Egito. Certo? Então, temos que levar em consideração a mediunidade. Isso não tem como fugir. Agora, o que era a estrela? Eles fizeram a leitura dos céus. Naquele zodiacal, naquele dia. Naquele momento que o Cristo nasceu. Tal dia aconteceu-se com a junção estrelar. Então, nasceu um avatar. Nasceu um grande líder. Nasceu um grande espírito na Terra. Aquele que liderará a Terra. Aquele que liderará o caminho da salvação. Isso é possível. Plenamente possível para quem sabe fazer essa leitura. Então, eles sabiam fazer essa leitura. Ponto. Eles sabiam da estrela. Quem os guiou? Que estrela que os guiou? Um foco de luz? Materializado pelos espíritos? Um disco voador? Uma miniatura de nave espacial? Assim como nós temos hoje os drones? Certo? Poderia ter uma miniatura que fosse guiando eles até lá? Só estamos fazendo suposições, tá gente? Não estamos afirmando. Ou... De todos esses cálculos, eles tinham a noção de mais ou menos onde era. Portanto, eles chegam a Israel. Sabiam que tinha nascido em Israel. E não só não sabiam a cidade, que eles perguntam antes de ir. Então, tem várias coisas para a gente pensar. Não vamos fechar o assunto. Não vamos falar que esse está certo, que esse está errado. Aquelas pessoas que não acreditam em disco voador, que não acreditam em astrologia, me desculpem. Mas a gente tem que fazer no estudo. Nós temos que falar. Porque senão vem um comentário mal criado abaixo. Então, espero que todos respeitem as colocações que eu fiz. E pensem. Um dia nós vamos ficar sabendo. Mas, enquanto a gente não fica sabendo, nós temos que abrir a nossa mente para pensar e saber que Jesus foi um emissário divino que veio ao mundo para nos trazer a mensagem divina da forma mais perfeita para que nós aprendêssemos e possamos aprender, melhor dizendo, as lições do Evangelho e a prática do Evangelho. Isso é o ponto culminante que nós temos que aprender. O resto são detalhes para nós meditarmos, repensarmos e jamais entrarmos em pontos de discórdia. e jamais entrarmos em pontos de discórdia. E aí